O voado minante aqui em Itapuranga da Jura, o Caju Carpe veio conhecer o pequenino Ellison, ele que está ali na torcida, feliz da vida, porque levou um Renault Queen de zero quilômetro e a sua mamãe, a Ana, vai representá-lo. Olha Rogério, estamos todos felizes, o prêmio veio uma boa hora, sempre quando eu compro eu boto o nome dos meus filhos, vou comprar minha casa, que eu não tenho casa, estava precisando, e vocês nunca desistam, que comprem sempre e acreditem. E a promotora pequente foi a Eliane, da Regional Itapuranga. Olá gente, meu nome é Eliane, estou aqui no povo do Adominante, peço a vocês que não desistam de comprar o Caju Carpe. Parabéns pequenino Ellison, a sua mamãe colocou o Caju Carpe no seu nome e vocês contribuíram com as ações do GAC Sergipe.